Se você é um empreendedor que vende pela internet, já sabe que conhecer as melhores estratégias de marketing digital é fundamental para o sucesso do seu negócio. O vídeo de hoje é para você que quer saber quais são as melhores ferramentas para vender mais. Então, sem enrolação, solta a vinheta porque o episódio de hoje está cheio de dicas. E aí, gente? Eu sou a Amanda e no PJ de hoje eu vou te contar como as redes sociais podem ser suas verdadeiras aliadas para vender mais. Além disso, quais são os principais tipos de ferramentas no marketing digital. E ainda vou te dar 8 dicas das plataformas que você pode usar. Então corre, pega papel e caneta e vem comigo. Já vamos começar falando quais redes sociais possuem ferramentas gratuitas e que são uma mão na roda para você. Mas primeiro, você precisa entender quais fazem sentido para o seu negócio. Porque também não adianta sair abrindo tudo que é canal e usando todas as ferramentas se isso só vai te deixar mais atolado, né? Por isso, a primeira dica que eu vou te dar hoje é... Depois que você decidir quais redes sociais quer usar para a sua empresa, crie a conta For Business. Gostou do meu inglês, né? Além de passar credibilidade da sua marca, é por ali que você vai conseguir administrar toda a sua estratégia de marketing. É dentro do painel profissional de cada rede, seja Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, que você consegue medir alcance, gerenciar as campanhas para patrocinar de acordo com o objetivo, definir público, acompanhar o resultado e muito mais. E não é só das redes sociais que vivem o marketing digital não, tá? Não podemos deixar de mencionar também as diversas opções que o Google oferece para você melhorar o tráfego do seu site. Vamos ver algumas delas? A primeira é o Google Ads, que é uma plataforma de anúncios do Google com diversos formatos, que permite pagar pelas palavras-chave da campanha como uma espécie de leilão para aparecer nas primeiras posições das páginas de busca. A segunda é o Google Analytics, que é uma ferramenta essencial para entender o tráfego e o comportamento dos visitantes do seu site. Com ele, é possível analisar palavras-chave, desempenho das mídias sociais, localização dos visitantes, tempos de permanência no site e as páginas mais populares. Então, assim que criar o seu site, já ativo o Analytics nele. O terceiro é o Google Meu Negócio, que permite destacar a empresa nas pesquisas relacionadas do Google, além de utilizar o Google Drive e aplicativos de conteúdo para criar e compartilhar materiais. E o quarto é o Google Search Console, que serve para o monitoramento do ranqueamento e desempenho nas buscas do Google. E tudo isso que eu te falei é de graça, tá? Ah, e para você que fala diretamente com o seu cliente, a dica é o WhatsApp Business. Ele permite enviar mensagens para clientes, divulgar produtos e manter um bom relacionamento pós-venda. Então, dependendo do seu tipo de negócio, vale muito a pena usar. Bom, você já viu que dá para fazer um monte de coisa relacionada ao marketing digital. Mas você sabe como você vai se organizar? Como saber o que vai ou não otimizar o seu negócio? É aí que entram as ferramentas do marketing digital. Elas são como ajudantes especiais que automatizam tarefas, organizando tudo direitinho e ainda mostram os resultados. Assim, você pode atrair e fidelizar os clientes de uma forma muito mais fácil. Essas ferramentas são como um kit completo com várias funções. Vou pegar um fôlego e falar tudo de uma vez. Automação de marketing, SEO, análise de dados, páginas de conversão, design, sistema para gerenciar o conteúdo do site, monitoramento das redes sociais, disparo de e-mail marketing, socorro é muita coisa. Mas calma que eu vou te explicar para que serve cada uma delas. A automação de marketing te ajuda a cuidar dos clientes e acompanhar como eles estão progredindo no processo de compra. O SEO é o conjunto de estratégias para melhorar o posicionamento de um site nas páginas de resultados dos sites de busca, como o Google, por exemplo. Tem que precisar pagar por esses anúncios. Essa estratégia tem como objetivo atrair mais visitantes para o site e gerar conversões de forma orgânica. A análise de dados serve para monitorar e medir os resultados das suas campanhas. E tem o e-mail marketing. Eu sei que você vai falar Ai, Amanda, que coisa antiga, e-mail não gera resultado. Mas é aí que você se engana. Se bem feita, essa estratégia pode ajudar a estabelecer um relacionamento duradouro com seus clientes e ainda atrair muitos novos. Landing page são páginas especiais que coletam informações dos visitantes que podem virar clientes. Geralmente são aquelas páginas de cadastro ou de e-book, sabe? Elas são ótimas para captar leads dependendo do seu objetivo. Sistema de gerenciamento de conteúdo, ou CMS. Ele permite criar e editar o conteúdo do site, como blogs e páginas. Tem o design como conjunto de ferramentas que torna as imagens e conteúdos da empresa mais atrativos e bonitos. Com essas soluções, é possível criar materiais gráficos, editar fotos, criar posts, desenvolver logotipos e dar uma identidade visual para a sua marca. Monitoramento de redes sociais. É isso que vai te ajudar a cuidar das redes sociais da empresa, programar posts e ver como estão indo as publicações. E agora que você já sabe as inúmeras ferramentas que podem auxiliar no marketing digital do seu negócio, se liga porque eu vou te passar oito plataformas que podem te auxiliar no dia a dia com essas ferramentas. Primeiro, o RD Station Marketing é uma ferramenta de automação de marketing que ajuda a atrair clientes através de e-mails, páginas de conversão e análise de dados. Com ela, você pode criar campanhas, entender o desempenho delas e se comunicar melhor com seus clientes. Segundo, a HubSpot é uma plataforma de automação de marketing com foco em vendas e CRM. Ela ajuda a atrair, converter e encantar seus clientes em todas as etapas do funil de vendas. Com recursos avançados de automação, é possível criar fluxos de comunicação personalizados para nutrir leads, acompanhar interações com os clientes e garantir um atendimento eficiente. Terceiro é o WordPress, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo que se destaca pela sua facilidade de uso e versatilidade. Com ele, é possível criar e gerenciar sites, blogs e até mesmo lojas virtuais sem necessidade de conhecimento avançado em programação. Sua interface é simples e permite que qualquer pessoa crie conteúdo de forma rápida e eficiente, além de oferecer uma infinidade de temas e plugins para personalização e ampliação das funcionalidades do seu site. Quarto, é o SEMrush, que é uma ótima ferramenta para melhorar o desempenho do seu site nas buscas. Com ele, você pode descobrir as palavras-chave ideais, analisar a concorrência e obter insights para aumentar o tráfego do seu site. Quinto, o Canva, que é uma ferramenta de design gratuita e intuitiva, perfeita para criar imagens e artes personalizadas para o seu negócio. Mesmo que você não tenha experiência com design, o Canva oferece uma variedade de templates prontos e elementos visuais para você criar facilmente posts para redes sociais, infográficos, apresentações, entre vários outros. É uma ótima opção para empreendedores que desejam criar materiais visuais atrativos, tem complicações. Eu, particularmente, adoro. A sexta é a M-Labs, que é uma ferramenta completa para monitorar e gerenciar suas redes sociais de forma eficiente. Com ela, você pode agendar postagens, acompanhar métricas de desempenho, responder a comentários de seguidores e até mesmo impulsionar seus posts. Além disso, a plataforma oferece a possibilidade de criar workflows para otimizar o fluxo de trabalho e buscar insights para aprimorar suas estratégias de conteúdo. A sétima é a Hootsuite, que é outra excelente ferramenta de automação de marketing voltada para a gestão eficiente das redes sociais. Com ela, é possível agendar postagens automáticas em todas as plataformas, além de criar calendários de publicações, monitorar conversas e menções, analisar o desempenho de conteúdos e planejar postagens em equipe. Com tantos recursos em um só lugar, a Hootsuite facilita o trabalho das equipes de marketing, tornando a gestão das redes sociais mais organizada e produtiva, além de possibilitar uma presença online consistente e estratégica. E a oitava é o GetResponse, que é uma plataforma completa de automação de marketing que oferece uma ampla variedade de funcionalidades para impulsionar suas estratégias digitais. Com recursos como criador de sites e landing page, planejamento e apresentação de webinar, workflows de automação de marketing com editor drag and drop, campanhas de e-mail marketing com templates, notificações, push e SMS, entre outras opções, ele se destaca como uma solução versátil para diversas necessidades de marketing. Cada uma dessas ferramentas pode ser útil para otimizar suas estratégias de marketing digital e aumentar seus resultados. Algumas, inclusive, oferecem planos gratuitos ou testes gratuitos para experimentar antes de investir. Então, planeje sua estratégia de marketing digital, entenda quais ferramentas fazem sentido para o seu negócio e o que vai auxiliar a otimizar a gestão do seu tempo. Aí, então, você pode escolher quais plataformas fazem mais sentido para o seu negócio. Aproveita e me conta aqui se você já utiliza alguma dessas ou utiliza outras e quais vai passar a usar depois desse vídeo. Você sentiu falta de alguma dica? Ainda tem alguma dúvida sobre o marketing digital? Deixa aqui nos comentários quais temas e perguntas vocês querem ver aqui no PJ. E, além disso, você já sabe, né? Deixa o like se gostou do vídeo e lembra de se inscrever no canal para sempre receber esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu já estou de volta e a gente se encontra de novo. Tchau, tchau!